A Terra não é plana, mas Júpiter pode ter sido. Em vez de ser uma grande bola redonda, os gigantes gasosos em nosso sistema podem ter começado mais como panquecas achatadas. Júpiter é um dos mais antigos de nossos vizinhos, tem 4,6 bilhões de anos, assim como o nosso Sol. E quando era apenas um planeta bebê, provavelmente se formou por meio de um processo chamado instabilidade de disco. Tudo começa com as estrelas. Quando uma estrela está se formando, ela não se parece com um objeto redondo, é mais como um grande disco de material. Durante esse estágio, sopram ventos muito quentes feitos de partículas carregadas. A poeira nesse disco contém elementos como carbono e ferro. Algumas delas colidem e se unem, formando objetos maiores. A poeira se transforma em seixos, os seixos se transformam em rochas e as rochas se chocam umas com as outras, ficando maiores. O gás no disco ajuda todos esses pedaços sólidos a se unirem. Alguns se quebram, mas outros permanecem. E são eles que se tornam as peças básicas dos planetas. Eles são chamados de planetesimais. Até mesmo os gigantes gasosos, como Júpiter, começaram como minúsculas partículas de poeira menores que um fio de cabelo humano. Por fim, elas formaram seus próprios discos de gás, grandes e em forma de anel, que começaram a girar em torno do nosso Sol, crescendo e juntando gás e rochas como bolas de neve. Os gigantes gasosos são especiais. Eles nasceram das partes mais frias do disco. Nas áreas frias, as moléculas são mais lentas, o que as torna mais fáceis de serem pegas. Nesses locais, a água pode congelar. E pequenos pedaços de gelo se unem e se misturam à poeira. Essas bolas de neve sujas se juntam e formam os núcleos de planetas enormes, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nas áreas mais quentes e próximas à estrela, planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte começaram a se formar. Depois que os gigantes gelados nasceram, não sobrou muito gás para esses planetas menores. Pode levar dezenas de milhões de anos para que esses planetas rochosos se formem após o nascimento da estrela. E o nosso Sol estava crescendo ao mesmo tempo, sugando gás próximo e empurrando o material distante ainda mais para fora. Depois de bilhões de anos, o disco mudou completamente, transformando-se em uma estrela redonda com vários planetas, planetas anões, asteroides, luas, meteoroides e cometas ao seu redor. Recentemente, simulações mostraram que esses protoplanetas, como são chamadas essas primeiras bolas empoeiradas, não começam com a aparência dos planetas que conhecemos. No caso de gigantes gasosos como Júpiter, eles se pareciam mais com bolas esmagadas ou chocolates M&M's, não do tipo com amendoim. Quando o Sol era jovem, o disco de gás e poeira que o cercava esfriou e se tornou instável. Ele começou a se quebrar em grandes pedaços que colapsaram dramaticamente sob enorme gravidade para criar Júpiter. Com o tempo, ele se tornou um gigante gasoso redondo. Há muitas esquisitices que podem acontecer durante esse processo de formação de planetas. Você já se perguntou por que Vênus ou Urano giram na direção oposta em comparação com outros planetas? Normalmente, quando as coisas se formam a partir de um disco giratório de gás, elas tendem a girar na mesma direção. Por exemplo, se você girar um monte de bolas em uma corda, todas elas girarão na mesma direção. Portanto, teoricamente, todos os planetas também deveriam girar na mesma direção. Mas há muitos objetos que se movem rapidamente, como cometas e asteroides, em nosso sistema solar. Quando eles se chocam com planetas, especialmente durante seus primeiros dias, essa colisão pode fazer com que os planetas girem na direção oposta. Vênus e Urano provavelmente sobreviveram a uma colisão maciça. Felizmente, eles não foram repelidos para o espaço sideral. A gravidade do Sol e dos planetas próximos os puxou de volta para o lugar. Há também os chamados planetas acoplados por maré. Esses são corpos celestes que giram de uma forma em que um lado está sempre voltado para sua estrela, enquanto o outro lado permanece em uma escuridão perpétua. Portanto, um lado é sempre muito quente, enquanto o outro é extremamente frio. Se estivéssemos em um planeta como esse, só conseguiríamos viver em uma linha tênue entre os lados. Esses planetas se formam quando estão muito próximos de sua estrela. As forças gravitacionais são extremamente fortes e, com o passar do tempo, essas forças diminuem a rotação do planeta até que ela coincida com o tempo necessário para orbitar a estrela. Imagine que você está girando em sua cadeira. Alguém se aproxima de você e, segurando a cadeira com as mãos, começa a girar com você. Dessa forma, vocês sempre estarão de frente um para o outro. Os planetas acoplados por maré funcionam mais ou menos assim. A nossa Lua é acoplada por maré em relação à Terra, e é por isso que só vemos um lado dela. Descobrimos mais de 5 mil planetas fora de nosso sistema solar, chamados exoplanetas. Alguns deles têm órbitas muito estranhas. Por exemplo, planetas com órbitas incrivelmente longas, milhares de anos para fazer uma viagem ao redor da estrela, ou órbitas muito tortuosas, semelhantes às de cometas, ou os chamados Júpiteres quentes, que estão muito próximos de sua estrela, muito mais próximos do que Mercúrio e o estado nosso Sol. Mas esses planetas não podem ter se formado onde estão agora. À medida que seu sistema solar evoluiu, eles mudaram de posição por algum motivo. Esse rearranjo é chamado de migração planetária. Há três maneiras principais de essa migração acontecer. Primeiro, por causa do gás e da poeira que giram ao redor do planeta. Quando um planeta se choca com esse material, pode criar padrões espirais no gás. Esses padrões podem empurrar o planeta para mais perto ou para mais longe do centro, dependendo de como eles se misturam. Isso é chamado de migração impulsionada pelo gás. Foi isso que Júpiter experimentou quando se aproximou do Sol bilhões de anos atrás. Isso também explica a existência de Júpiteres quentes. Segundo, os planetas grandes podem empurrar os menores, mudando suas trajetórias. Terceiro, a gravidade da estrela pode puxar o planeta, tornando sua órbita mais circular. Você já ouviu falar de planetas interestelares? Imagine um planeta solitário flutuando na vastidão do espaço sem uma estrela para chamar de lá. Eles são como os nômades errantes da nossa galáxia, condenados a ficar à deriva para sempre. E há tantos deles, pode haver mais planetas flutuando livremente do que aqueles que estão ligados a estrelas. Estamos falando de trilhões de planetas interestelares que vagam apenas em nossa galáxia via Láctea. Eles costumam ser tão grandes quanto o nosso maior planeta, Júpiter, mas a maioria deles pode ter o tamanho da Terra. Alguns podem até ter atmosferas espessas que os mantêm aquecidos, mesmo estando longe de qualquer estrela. Alguns deles podem ter auroras selvagens, enquanto outros podem abrigar luas com água líquida, um possível refúgio para a vida. Há até mesmo uma chance de que eles possam conter vida extraterrestre. Esses planetas podem se chocar com outras estrelas ou até mesmo com sistemas planetários inteiros enquanto viajam pelo espaço. Ocasionalmente, podem ficar presos na gravidade de uma estrela por um tempo antes de esterem lançados de volta ao espaço. Mas como eles nascem? Às vezes, durante esse processo caótico de formação de planetas, nem todos conseguem ficar perto de sua estrela-mãe. Alguns deles são expulsos de seu sistema solar devido a poderosas interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas passageiras. Esses planetas ejetados tornam-se planetas interestelares. Em 2012, os astrônomos encontraram um sistema solar do início do universo. Esse sistema inclui uma estrela e dois planetas. Nós o chamamos de sistema fóssil. A estrela é muito antiga, com cerca de 13 bilhões de anos. Quase tão antiga quanto todo o nosso universo. Ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Isso é incomum porque os planetas geralmente se formam a partir de nuvens de gás que contêm materiais mais pesados, foi então que descobrimos que o modo como os planetas se formavam antes era diferente de como se formam agora. Sabemos que as estrelas com mais metais têm maior probabilidade de ter planetas. No jargão da astronomia, metais significa qualquer elemento químico que não seja hidrogênio e hélio. Porém, no início do universo, não havia muitos metais. A maioria deles foi criado no interior das estrelas e depois se espalhou pelo espaço quando essas estrelas explodiram. Então, quando se formaram os primeiros planetas? Esse sistema recém-descoberto ajuda a responder a essas perguntas. Seus dois planetas gigantes estão orbitando uma estrela incrivelmente pobre em metais e extremamente velha. Isso deveria ser muito raro, senão impossível. Mas eles existem. Isso significa que talvez haja mais planetas em sistemas pobres em metais do que pensávamos. Estudá-los nos ajudará a aprender mais sobre a história da formação dos planetas.